E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prevolution Games. Estamos aqui para trazer aqui mais um vídeo de Fishing Planet. É, esse jogo de pesca maravilhoso, galera. Um simulador muito real aqui de pesca que vocês têm gostado bastante aí de eu trazer vídeo no canal. Então, vou continuar trazendo, galera. Vou aqui, ó, estrear a isca nova. Acabei de comprar esse popper aqui que eu estou usando ali. Vou mostrar para vocês no detalhe. Cadê ele aqui? Ele é de aquela isca de superficial, ele fica só na superfície. Então, a gente tem que ficar dando aquele estoquinho na vara, aqueles puxão, para atrair a tensão do peixe. Eu comprei esse mulinete novo aqui, o Calisto MG2500, com uma capacidade de recuperação de 80 centímetros. Ou seja, cada puxada, cada volta que a gente dá ali no mulinete, ele recolhe 80 centímetros. Já é um tamanho bom. Força máxima de frição, 3,5 kg. O outro era só de 3 kg. O peso dele é muito leve, 280 gramas. Eu comprei também essa vara nova, a Valo Spin 230, perdão, 200 e 300 não existe, né? Eu estava com uma 180 dessa mesma marca. Então, o comprimento dela é maior, o outro era 1,90, esse é 2,30. O peso de isca ideal varia de 7 gramas até 20. Então, a gente, ela aguenta muito bem uma isca mais pesada. Ela é do tipo leve, né? De fibra. E a resistência dela é até 3,4 kg, o tamanho do peixe. Mas, se a gente souber trabalhar bem o peixe, né? Com esse mulinete bom aqui, a gente consegue pegar até peixes maiores. Então, a gente vai aqui no Lago Emerald, vou pegar uns picões verdes aqui, que eu estou precisando de dinheiro, porque eu dei uma gastada, né? E eu preciso. Então, o lúcio europeu aqui, vou tentar pegar uns maiores, que dá bastante XP e dinheiro. E o picão verde aqui também, uns de tamanho maior, porque ele chega a dar até 20 kg, galera. Então, é um bom peixe. Vou comprar aqui a nossa licença para levar qualquer tipo de peixe aqui. Custa 900 cruzeiros. E a gente precisa aqui viajar para o Lago Emerald, que vai nos custar 3 mil dólares. Ou seja, a gente vai ficar com apenas 2.742. Mas, a gente subindo de XP ali, a gente está com 12. Indo para 13, vai ficar muito bem ali. A gente vai ganhar 1.500 dólares com mais esse peixe aí que a gente pegar, galera. Que a gente sabe que dá muito dinheiro e muito XP. Tá aí, galera. Chegando aqui no pier aqui. Vamos ver se a gente consegue puxar dali um lúcio europeu. Nossa, o cara está com 200 varas montadas aqui. Olha isso. Como que pesca desse jeito, moço? Vamos fazer a nossa primeira arremessa aqui. Lá naquele canto. É aí sim que tem que jogar essa isca, tá, pessoal? E puxar, ó. Se vocês olharem bem lá na frente, lá. Opa! Já bateu um lúcio ali. Está com cara de ser um lúcio europeu. Ela fica dando aqueles puxões ali para o peixe, cara. Isso aí é a morte. Eles ficam doentes para conseguir pegar a isca. Vamos ver se vai atacar de novo. Olha, pegamos. Vamos ver o que foi ali que veio. Parece ser pequeno, galera. Vamos ver. É um Esus vermiculatus. Um tamanho até bom, né? 328 gramas. Vamos levar. Vamos levar. Vamos ver se a nossa sorte muda. Porque, cara, não está legal não, hein? Pessoal, aqui está só que tira peixe bom. E a gente não consegue sair aqui com peixe nenhum. Vamos ver se a nossa sorte muda agora. Eu mudando o horário aqui. Porque está meio complicado de vir peixe para a gente. Opa! Uma coisa beliscou. Vamos ver se é... Se volta a atacar a isca. Peguei a... Boa! Vamos ver se é um picão. É um bom peixe, hein? Puxa. Tomar cuidado para ele não... Eu estou com um mulinete muito bom, galera. Se for um... Opa! Travou agora bem. Parece ser bem brigador. Vai ter que ser um peixe muito grande agora. Olha! Boa! Para ele conseguir escapar da gente, viu? Porque é um picão verde. Vamos ver o tamanho do bicho. Um quilo sete... Um quilo... Quinhentos e setenta e sete gramas, galera. Trezentos dólares. Que peixe maravilhoso, velho. Beliscou. Agora sim! Que fisgada bruta! Tomara que seja maior do que aquele que a gente pegou. Segura, Thiago. Não pode perder um peixe desse, não. Olha a briga. Olha a briga. Vem, meu filho. Vem com o papai. Vem. Segura. Vai, que você não vai escapar, não. E é outro picão, galera. Vamos ver o tamanho desse. Um quilo quatrocentos e sessenta. Um pouquinho menor do que aquele que a gente pegou. Mas ainda assim, um lindo exemplar, hein? Opa, pegou bem aqui perto. Vamos ver. Pelo jeito, parece ser outro picão verde. Olha a briga. Segura. É ele mesmo. Não deixa pular. Para não levar embora. Um quatrocentos e quarenta e nove. Um pouquinho menor do que o anterior. Muito bom o peixe. Opa, pegamos. E esse é bruto, hein? Estou para dizer que é o maior que a gente pegou até agora. Vamos ver. Se eu não me engano. Boa. Cara, essa isca aqui, essa colher estreita de sete gramas aqui, para pescar aqui no Lago Emerald, cara, não tem bom, velho. Muito show. Vamos. Boa. Outro picão. Ah, não. Parecia que era maior, mas é novecentos e noventa e quatro. Não chega a dar nem um quilo. Beirou um quilo. Opa, pegou. Vamos ver o que é. Parece ser um pequeno. Se não for um Exos Niger. Vamos ver. Parecendo um Exos Vermiculatus. É, e de troféu, hein, galera. Olha o XP que ele me deu aqui, hein. E cem dólares também. Opa, pegou. Será que é um lúcio europeu, galera? Ali naquele canto ali costuma dar bastante lúcio europeu. Perto ali daquelas folhagens ali, né. Vem chegando. Opa, pulou. Vamos ver se é um Exos Niger ou se é um lúcio. Parecendo um lúcio europeu, galera. E é ele mesmo. Bonito, hein. Quatrocentos e sessenta gramas. O peixe é muito predador, né, galera. Olha a boca desse peixe. Ah, velho. Eu errei o bote. Tinha que ter puxado antes. Estava praticamente fisgado. Um puxão eu pegava. Agora sim. Boa. Vamos ver o que veio aqui. É o outro. É um Exos Vermiculatus. Pequeno, né. Opa. Cara, que fisgado, hein. Deve ser um picão verde do tamanho bom, hein. Pela fisgada, tem mais de um quilo. Vamos ver se é um picão, né. Faz hora que a gente não pega ele. Ele não quis vir aqui para a superfície, não, galera. É um picão verde. Tá aí. Como eu falei, pouquinho mais de um quilo. Bom tamanho. Pegou. Pegou. Vamos ver o que que pegou. Parece ser pequeno, galera. Opa. Agora deu uma... Um abrigadinho um pouco. Vem, meu. Vem se mostrar, vem. Vamos ver o que que... Ó, brigou, se travou. Até que pediu um pouco de linha. Vamos ver. Picão. Olha, rapaz. É um quilo duzentos e cinquenta e oito. Não parecia ser tão grande assim, não, galera. Porque ele veio de boa. Pegou. Agora peguei. Olha. Aparece ser pequeno. Vamos ver. Se for um outro picão, a gente vai... Boa. Vai conseguir subir de nível agora, galera. Não é tão pequeno, não. Olha lá. Está brigando. Vem. Aí, se mostra para a galera. Vamos ver o que que você é, garoto. Picão. Uma travadinha básica. Boa. Subimos de nível. Vamos agora para nível treze. Um quilo cento e noventa e cinco. Duzentos e vinte e sete dólares. Estamos quase enchendo o nosso picuá. Nossa fieira de peixe. Está aí, ó. Olha o que que liberou para a gente ali. Lagostinho, ninfa, chumbadas. Esse Force 4000 aí é muito bom, cara. Opa. Outra fieira de peixe. É isso que eu tenho que comprar com maior capacidade de peixe para ganhar mais dinheiro. Peguei. Ó. Parece ser de um bom tamanho, galera. Nossa senhora. Que briga é essa, meu filho? Volta aqui. Tome linha, garoto. Vem. Vem. E é picão de novo. Quer tomar linha, hein? Vem, papai. Vem. Boa. Um trezentos e quarenta e quatro, galera. Esse peixe, velho. Dá muito dinheiro. O esquema é vir pescar aqui para conseguir dinheiro, viu? Mudei de isca aqui, galera. Coloquei um popper de sete gramas. E a gente acaba de pegar um peixe. Vamos ver se a gente traz um peixe diferente aqui para vocês aqui. Uma perca, um exos níger. Está aí, ó. Uma perca amarela. A gente nunca tinha pegado. Esse peixe aqui parece muito com um tucunaré. Pena que não está virando ali. Vamos dar uma olhada aqui. Nosso querido tucunaré. Ele parece um pouco, ó. Está vendo? Opa. Pegamos. Vamos ver se ele é nosso lúcio europeu aqui. De um tamanho melhor. Cara, parece que é de um tamanho bom, hein? Ó. É um lúcio europeu. Do jeito que eu queria. Vamos trazer ele para cá. Não. É um exos níger. Bonito peixe, hein, galera. 670 gramas. 100 dólares. Opa. Pegamos. Essa isca aqui agora. O popper finalzinho de tarde, né? Meio dia, perdão. Vai muito bem. E é o outro exos níger, hein? Está aí. 541 gramas. 81 dólares. É um bom peixe. Bom tamanho. Está aí, galera. A gente só tem direito a pegar mais um peixe, né? Vai encher a nossa fieira. Já estamos com 14 quilos ali. Então, que seja um picão verde para encerrar, né? Que dá mais XP. Que dá mais dinheiro. Vamos tentar pegar o último picão aqui. Fazer pelo menos mais uns 250 dólares. E já entrou. E esse promete, hein? Olha a pressão que ele colocou na varinha ali. Ele está fugindo para cá. Por isso que não dá a impressão que não está fazendo. Mas se eu pegar ele ao contrário. Olha lá. Boa. Vem com o papai. Vem. Será que dá mais de 1 quilo? Aí. 975. 76, perdão. Cara, a gente pode pegar mais um. Foi perfeito esse peixe. A gente pode pegar mais um. Porque ele tem capacidade de até 20 quilos. Ou seja. A gente não chegou, não bateu os 15. Então, como falta 3 gramas, a gente consegue levar mais um. Opa, pegamos. Olha só a pressão que esse peixe botou, meu irmão. O último peixe aqui dessa pescaria. No Lago Emerald. Um belo lugar. Vem. Vem aqui, papai. Nem brigou muito. A gente está com equipamento muito bom, galera. E olha só. 1,167 kg. O último peixe aqui dessa pescaria. 48 centímetros, praticamente. 222 dólares. Perfeito. Está aí. Fieira cheia. Ultrapassou ali a barreira dos 15 quilos. Vamos voltar para ver quanto que a gente conseguiu de dinheiro. Vamos sair. Não chegou nem na hora boa. Perfeito ideal para a pescaria. Vamos ver. Olha, quase 3 mil dólares de peixe. Com mais 1.500 que eu ganhei de XP. De mudança de nível. Deu muito, muito dinheiro para a gente, galera. Está aí, olha. Ainda a gente ganhou o bônus diário ali. De 1.500 dólares. A gente estava com 5.900 quando a gente começou esse vídeo. Agora eu já estou com 7.920 em nível 13, galera. Então é isso aí. A gente, no próximo episódio, vai dar uma pescada aqui nesse rio. O Nehreim, que fica na Carolina do Norte. Vou mostrar para vocês os peixes que a gente encontra lá. O bagre da cabeça achatada. Preciso comprar peixe vivo. Lagostim para tentar pegar esse peixe. Tem o Bess da boca pequena. O Black Bess, que dá uma briga e tanto. A carpa. Exos americanos. Esse guarde e nariz longo. A gente vai conseguir pegar ele com peixe vivo. Esses são pequenininhos. Vamos ver quais são. Esse savel americano, que chega a dar até 4 quilos. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, já sabem. Deixa aquele like que ajuda de montão aí. e compartilha com os amigos, aqueles pessoal que você sabe que gosta de pescaria. Eles com certeza vão gostar, vão curtir muito esse vídeo e curtir muito esse jogo. Beleza? Um forte abraço. Até o próximo episódio. Valeu e fui!